Bom dia, pessoal! Vamos começar mais um dia claro que vamos hoje, segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Vamos começar mais uma semana assim, ó, que vai dar tudo certo essa semana, vai ser perfeito. Vamos começar fazendo a nossa skincare, isso mesmo. Tá bom? Estou cheia de metas para essa semana e uma delas é nós gravarmos os nossos vídeos diários de skincare. Vamos começar limpando a pele, ó, já tá começando a acabar o algodão disco, tá na hora de comprar, então. Então, já sabemos que temos que comprar a nossa aguinha micelar da Nivea, 0% resíduo, hoje. É assim, ó, quando tem pressa, é isso que acontece. Hoje, o tempo tá nublado aqui em Nova Petrópolis, tá bem friozinho e eu ainda tô meio fã, né? Então, eu não posso pegar frio. Eu botei essa roupa aqui, mas eu já vi que é pouca roupa, aí não dá pra mim correr o risco de ficar gripada de novo. Vou ter que botar uma roupa um pouquinho mais quente, principalmente pra proteger essa parte da garganta. Agora tá fazendo 8 graus, achei que ia estar um pouco mais quente, mas não, mas durante o dia vai esquentar. Vamos passar o nosso óleozinho multi-benefícios do Boticário. Ah, outra coisa, temos que estar atentas porque hoje vai ser promoção do Boticário, pelo que tudo indica, pra ganhar uma máscara capilar, uma máscara nova com uma tecnologia aí da última linha lançada do Match. Então, assim, ó, vamos ficar bem atentos, porque assim que o link sai, a gente já tem que se cadastrar pra não perder a promoção. Vitamina C da Garnier, ó, já coloca aquele pontinho e aplica. Olha os benefícios de fazer uma boa skincare, gente, minha pele tá assim, ó, top. Vamos usar, então, o nosso Cronos. Ó, já tá, nossa, esse Cronos aqui foi muito rápido. Eu não imaginava que eu ia gastar ele tão rápido assim. Nossa, é o primeiro produto assim que eu sinto que eu tô, não estou poupando, tô metendo bala nele, né? Mas ele é ótimo, o que que eu vou fazer? Não tô, esse aqui não tô contando, eu vou lá e espirro mesmo. Agora vamos para o nosso anti-sinais do Revitalift. Aliás, hoje, tá, está completando 201 dias de aplicação desse anti-sinais do Revitalift. Vocês acham que o produto é bom ou não? Aqui, ó, acabei de passar na minha pele. Ele absorve completamente, tá? Então, assim, ó, super maravilhoso. Deixa eu até tirar uma foto. Que essa vai para a capinha. 201 aplicações e olha o que tem de creme aqui dentro. E, ó, não é plástico, tá? Não é plástico. Todo produto conservado não sendo plástico é outra entrega. Tá bom pra vocês? Ante-olheiras da Nivea. Esse daqui eu tenho deixado lá na geladeira, né? Conforme a recomendação da fabricante Nivea. Só que aí eu vou desço, tomo meu café com meu marido, aquela coisa toda. Aí eu sumo pra me arrumar. E eu sempre esqueço esse produto lá na geladeira. E hoje o meu marido, tadinho, me lembrou. Salve o marido pra fazer isso. Que é tudo de bom nessa vida. E esse aqui maravilhoso de narratura que não existe mais. Que eu não sei o que eu vou fazer assim que esse produto acabar. Não sei, gente. Porque esse daqui era maravilhoso. E aí a Nivea, a Natura, eu falei, aí acabou o produto. Eu não entendo, eles acabam com uns produtos bons pra botar uns produtos medianos e muito mais caros, né? Até entendo é pra vender dinheiro, mas aí o consumidor que se ralhe, né? Pera aí. Com licença que eu vou ter que assar o nariz. O que mais tá assim? Que é só o nariz. Já vi que hoje vai ser o dia inteiro assim, funga, funga. Tem que fazer, amor. Tá com vontade de assar o nariz, ela soa. Não fica com isso trancado, porque depois é muito pior. É muito pior. Quanto mais cedo tu colocar pra fora, né? Mais cedo vai ficar... Vai ficar... Melhor, né? Nossa, eu já tô me sentindo bem melhor. Fiz uma ação aí durante uns cinco dias. Pra limpar tudo isso daqui, que tava tudo congestionado, tá? Hoje eu tô escutando. Ontem nem escutava, não tava. Mas vamos lá, né? Porque essa semana... Essa semana eu não quero saber de problemas. Eu quero saber de solução. Nenhum problema vai me abalar, se Deus quiser. Se ele é por mim, não preciso me abalar com mais nada. Ó, dá aquela escovadinha básica. Dá aquela limpadinha também. Nada de deixar a sua manselha suja. Essa coisa de gente relaxada. Vamos passar o nosso... O nosso blush. Nossa, eu ainda tenho que arrumar o cabelo ainda. E eu aqui gravando vídeo. Ai, adoro, adoro. Eu adoro arrumar mais coisa pra mim. Já não tenho tanta coisa, aí eu arrumo mais uma coisa ainda. Ó, esse marronzinho, vocês podem achar que não. Mas isso aqui, minha amiga, fica emagrecida no rosto. Ah, vocês nem sabem. Além de deixar um toque mais... Chique. Então tá, né? Estamos quase prontas. Ai, dá uma conferida no nariz. Esse nariz não tá sujo. Ai, vocês já conversaram com alguém que o nariz tá sujo. E daí tu fica prestando atenção. Mais no nariz sujo da pessoa do que na pessoa. Ai, isso aconteceu comigo esses dias. Tá conversando. Ela é uma mulher toda arrumada, toda chique. Ai, guria. Ela com o nariz podre de ranho. Ai, que nojo. Ai, eu tipo, eu sei que eu não preciso atenção em mais nada. Eu só fiquei prestando atenção naquele nariz ranhento. Ai, feio, né? Mas o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Ó, vamos usar a nossa máscara Supreme Oil da Avon. Nada demais essa máscara, de verdade. Nada demais. Mas valeu pelo preço, custo-benefício. A hora que eu... Que der, eu já vou... Comprar essa daqui do Boticário. Porque essa daqui é maravilhoso. Ó, vocês estão ouvindo o sinal? Ó, bateu o sinal da escola. Então, eu já sei que é... 8h15 nesse exato momento. Eu não posso ficar aqui me enrolando muito com vocês, não. Porque hoje eu tenho que achar um brinco novo... Para botar. Entendeu? Então... Eu amo gravar vídeo com vocês na segunda-feira, não. Não posso ficar aqui nem a Raleja. Tá? Então, o que que falta aqui para a nossa make? Nada, gente. Já terminamos aqui, ó. Estamos prontinhos. Vou deixar o resultado dessa make lá no Instagram. Arroba vlog da Beta. Já me segue por lá. Se é novo ou nova, já se inscreve aqui no canal. Que aqui a gente tem vídeo todos os dias. Desejo que você tenha um dia abençoado. Cheio de coisas boas na família e no trabalho. Porque também é super importante. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Faça o seu skincare. Faça a sua maquiagem. E agora eu fui. Tchau.